Olá amigos e amigas do canal Pomar do Austin, tudo bem com vocês meus amigos e amigas? Comigo está ótimo? Pessoal, estou aqui no pitaial, quem se lembra o dia que eu iniciei o pitaial aqui? Tem poucos meses galera, já vou mostrar o primeiro resultado aqui do nosso pitaial. Aqui eu tenho a pitaia mexicana galera, olha que maravilha, como que está bonita. Essa cresceu na velocidade da luz galera. E eu fiz uma poda nela galera, para soltar brotos, mas olha o que aconteceu galera, deu botões florais, olha que maravilha gente. Fiz a poda aqui, saiu um broto aqui e já saiu com esse botão floral e esse outro aqui. Olha que beleza gente, bom demais hein. Aqui está saindo outro aqui também galera, acabei de ver aqui agora, está saindo outro botão floral aqui, vermelhinho. Essa mexicana galera, já tirei uma muda dela, coloquei aqui, olha como que está crescendo rápido. Essa pitaia é excelente gente, cresce rápido, mas rápido mesmo viu. Que maravilha hein gente, três botões florais então, em pouco tempo. Eu acho que não deve ter seis meses ainda que eu coloquei esse pitaial aqui não gente, olha que maravilha. Olha como que está bonito, a maioria que eu plantei primeiro já cresceu até em cima. Só algumas espécies que são mais lentas para desenvolver né, que ainda estão pequenas. E algumas também foram atrasadas por insetos né, lagartas, insetinho que comeu o brotinho. Mas graças a Deus elas estão se desenvolvendo. Então mais uma vez vou mostrar para vocês ó, essa maravilha aqui que eu descobri agora. São os botões florais da nossa pitaia mexicana. É isso aí. Muito obrigado a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado.